Deputados, deputadas, presidente Inísio Piero, eu quero reforçar a solicitação do voto contrário a esse pedido de empréstimo, mas quero rapidamente fundamentá-lo em termos de números, até para que o povo mineiro saiba de fato para que o governo pede empréstimo e para onde está indo esse empréstimo. Em 2012, isso são dados do Tribunal de Contas, o governo do Estado, o governador Anastasia, deixou de aplicar 1 bilhão e 100 milhões na educação e na saúde relativos ao mínimo constitucional. Não chegaram, portanto, aos 12% da saúde e aos 25% da educação. Novamente, 1 bilhão e 100 milhões. Agora, o governo pede 1 bilhão e 150 milhões empréstado. Já deixou de pagar a saúde e a educação, dizendo que não tem recurso suficiente para aplicar o mínimo constitucional. Por quê? Porque ele tem que pagar muitos juros das dívidas que vem fazendo, que já são quase 100 bilhões. Pede mais dinheiro emprestado e, provavelmente, no ano que vem, não aplicará novamente o mínimo constitucional na saúde e educação, que vão, portanto, acumulando um rombo cada vez maior. Esse rombo já chega a 15 bilhões do governo Aécio, até o governo Anastasia. E para onde tem ido esse recurso? Para quem que o governo pega o empréstimo? Ele pega o empréstimo para as parcerias públicos e privadas. Por isso é que o PPP em Minas foi apelidado pelo deputado Sábio Sousa Cruz de o povo paga o papo. E eu mostro por quê. A MG 050, aquela que ficou ocupada por 7 horas pelos manifestantes, que tem o pedágio talvez mais caro do país, se não for mais caro, é um dos mais caros, Ela não foi terminada e o governo agora disse que vai investir mais 269 milhões para que a empresa que ganhou a concessão continue recebendo o dinheiro do pedágio. Mas o Estado entrará com 269 milhões. Assim, o Estado entrou também com cerca de 500 milhões para o Mineirão. E a Minas Arena ganha recurso e ganha lucro, mas quem paga o pato é também o governo do Estado através do empréstimo que fez ao BNDES. Então, lá no Mineirão, assim como no MG 050, e agora, com o dinheiro desse empréstimo, vai aplicar também numa parceria público-privada na Praça da Liberdade para fazer o circuito cultural da Praça da Liberdade em parceria público-privada. Quem vai levar o lucro será a empresa que ganhar a licitação na Praça da Liberdade do circuito cultural. Então, as parcerias público-privada estão ganhando o recurso que deixa de ir para a educação e da saúde. O empréstimo, deputado Adelmo Leão, é para financiar as parcerias público-privada. Ora, é óbvio que nós não podemos aprovar o empréstimo que vai financiar entidades privadas ou empresas privadas na parceria público-privada, que é o que tem acontecido em Minas Gerais. E aí, ano que vem, mais recursos faltarão para a educação, mais recursos faltarão para a saúde, que sequer cumprem o mínimo constitucional. E é óbvio, a segurança pública, que nem o mínimo constitucional tem, recursos menos ainda. A EMATER, que não tem também obrigatoriedade de recursos, menos ainda. E nós vamos vendo as empresas e as instituições, como Polícia Militar, EMATER, Assistência Técnica, Segurança Pública, se esvaindo do esforço do Estado para melhorar o serviço público. Isso explica, em parte, a qualidade de serviço ruim que nós temos em Minas Gerais, na saúde, na educação, na segurança pública. Então, o nosso voto contrário é um voto fundamentado na realidade de que nós não podemos continuar com uma política de pedir dinheiro, endividar cada vez mais o Estado, pagar mais juros em detrimento do investimento dos setores públicos. A capacidade de investimento do Estado diminui cada vez mais. Nós estamos com praticamente zero de investimento, que é a capacidade de Minas Gerais. Não tem mais capacidade de investir em coisa alguma. E aí vai comprando, vai tirando empréstimos, como se diz, comprando almoço para pagar na janta. É o que nós estamos vendo em Minas Gerais. Esse é o quadro real do Estado. Ah, todo Estado está assim? Todo Estado tem problema. Mas aqui tem alguns títulos que são próprios de Minas Gerais. Por exemplo, é o segundo Estado mais endividado do país. É o Estado com menor capacidade de investimento. É o Estado que não paga o salário das professoras e sequer deixa as professoras se alimentarem na escola porque diz que não tem dinheiro para complementar a alimentação escolar de uma professora. Esse é o Estado de Minas Gerais. E o que adianta pegar esse empréstimo para fazer um circuito cultural na Praça da Liberdade se isso vai fazer falta na educação, na saúde e na segurança pública? Por esse motivo é que eu voto contrário a esse pedido de empréstimo porque ele é um pedido que não é para as questões essenciais e prioritárias de Minas Gerais. Muito obrigado. 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 Obrigado.